Boa tarde, galerinha do meu canal. E aí, vocês estão bom? Tá sumido aí do canal. Tava o nosso correria aí, galera, mas graças a Deus aí já tô ativa de novo. Aproveitando aí, fazendo um vidinho aí do trator aí, tem a estrela do canal, né? Eu troquei os pneus aí, galera. Troquei os pneuzinhos dele aí, que o outro lá estourou, né? Eu troquei os dois pneuzinhos aí reforçados aí. Os tratorzinhos aí. Aí, aproveitando aí, fazendo um vidinhozinho aí pra vocês. Tá aí a carretinha aí, né? Ali já tá de uma carretinha. E aí, tô indo ali. É isso aí, galera. Tudo de bom aí pra vocês. Compartilha aí dos canais. Se inscreve no meu canal, galera. Deixa o like aí pra que o canal possa estar crescendo em positivo. É isso aí, galera. Esse vai ser um vídeo curto, galera. Eu tô aqui, sozinho aqui, tô na correria aqui. O vídeo vai ficar curto aí, positivo. Valeu, galera. Tudo de bom, hein? O cheiro no coração de vocês aí. Até o próximo vídeo aí. Quando eu tiver com mais tempo aí, eu faço mais um vídeo aí top aí pra vocês aí. Um abraço aí. Tudo de bom. Tchau.